A porta fechou A amargura se encheu Até passou das medidas A sua esperança por um fio Se quebrou feito um cristal Escute a voz que o vento obedece Voz que acalma o temporal Escute, filho, eu estou aqui Vou mudar a tua história Se a porta fechou eu vou abrir Vou te dar grandes vitórias Um avalange de bênçãos Eu vou derramar E se for preciso Vou abrir o mar Faço tudo de novo Só pra ver você Me glorificar Ressuscito morto Faço o coxo andar Não tenho limites Quando quero operar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar Escute, filho, eu estou aqui Vou mudar a tua história Se a porta fechou Se a porta fechou eu vou abrir Vou te dar grandes vitórias Um avalange de bênçãos Um avalange de bênçãos Eu vou derramar E se for preciso E se for preciso Vou abrir o mar Faço tudo de novo Só pra ver você Me glorificar Me glorificar Ressuscito morto Faço o coxo andar Não tenho limites Quando quero operar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar Um avalange de bênçãos Eu vou derramar E se for preciso E se for preciso Vou abrir o mar Faço tudo de novo Só pra ver você Me glorificar Ressuscito morto Faço o coxo andar Não tenho limites Quando quero operar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar A minha vida Aí já está Continua Cruz A minha vida Eu vou encontrar Eu vou estar дома com meu coração Eu vou sem Trata Ficou O que é isso?